Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova do Enem dos concursos. Prova objetiva da tarde, questão 17, essa daí diz o seguinte. Em uma loja, o preço de um determinado produto sofreu desconto de 20% e passou a ser R$ 36,00. Mais tarde, no entanto, viu-se que tal desconto havia sido dado por engano e o correto era que fosse dado um aumento de 20% do preço original do produto. Se o engano não tivesse ocorrido, então após o aumento do preço do produto em reais seria. Bem, eu tenho uma coisa que custa X. Aí ela teve menos 20%. Bem, 100 menos 20 ficou com 80, então ficou com 80% do valor. 80% você pode botar assim, 80 dividido por 100, ou se já estiver acostumado, você já pode botar 0,8. Isso deu 36. Então, X, que era o preço original, vai ser 36 vezes 100, dividido por 80. Nesse pedaço, a conta, dividir por 10 em cima e embaixo. 32, que é 8 vezes 4, vai sobrar aqui 4, 40 por 8, 5. Então, o preço original era R$ 45,00. Bem, então estamos com o preço original de R$ 45,00. E agora, vamos ter uma crescima de 20%. Se eu somar 20%, eu tinha 100%, vou ficar com o preço de 120%. Essa é a conta que eu tenho que fazer. Então, basta multiplicar aqui por 120 e dividir por 100, 120%. Mais uma vez, se você está acostumado a fazer a conta, basta multiplicar por 1,2, que dá a mesmíssima coisa. Então, vamos ver como é que vai ficar essa conta aí. Dividir por 10 em cima e embaixo. E vou multiplicar 45 por 12. Então, 450, que é 45 vezes 10, mais 90, que é 45 vezes 2, tudo isso dividido por 10. Dividido por 10, eu posso cortar os zeros ali, né? Então, vai ficar 45 mais 9, vai dar R$ 54,00. Então, o preço que isso aí deveria ter chegado, se não tivesse dado essa confusão toda, R$ 54,00. Let it be the Beatles. E não se fala mais nisso em uma questão simplesinha e bonitinha. Isso tudo dito. Drive na descrição do canal. Falei a ordem totalmente errada, né? Começa assim, ó. Aula todo santo dia. Deixa um like aí. Drive na descrição do canal. Compartilhe com os amigos, se gosta de trabalho, com os inimigos, se não gosta tanto assim. E no mais, aquele enorme, aquele gigante, aquele abraço.